Fala galera, aqui é o BOTA aqui na BOTAPLAY, estamos aqui com mais uma invasãozinha de Last Day, vamos ver se a gente vai conseguir coisa boa, lembrando, se você for novo se inscreva, se gostar de Last Day deixe seu like, nós temos aí 3 vídeos todos os dias, conto com você, se você tiver alguma dúvida no jogo, nossa série apostila Last Day, link na descrição, dá uma olhada lá que tem várias dicas sobre o jogo, entramos aqui, não tem motoca pra gente, não tem motoca pra gente, nossa garrafa aqui pode ir pra lá, vamos ver que é um subindo, e ver o que tem aqui, o que tem aqui, o que tem aqui, ó, basinha pequena, base pequena, vamos entrar aqui, ó, BOTA tá entrando, cuidado com ele, cuidado com ele, ó, isso aqui é essa base, minha família, eu acho que já invadi essa base aqui, mas se eu invadi, eu lembro do design dela, do layout, né, mas não lembro se era boa ou se era ruim, é, realmente já invadi, eu lembro disso daqui, né, acho que aqui tinha baú também, ali do outro lado acho que tem baú também, mas realmente eu não lembro o que que tem, tá, ó, mais dois baú ali, vou quebrar aqui, ó, aqui eu não lembro se tem baú, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, ó, aqui não tem, vamos ver pro lado de cá, a Scarlet tá entrando com a cara dentro da parede, velho, ó, tem baú aqui, ó, não veio, então nós temos aí oito baús, tá, vamos ver se é impossível que a gente não vai tirar coisa boa daqui, hein, vamos lá, detona esse trem, aqui, borrachinha por enquanto, né, ó, o zumbizeira, a zumbizeira vindo, tá vindo atrás do balta, vocês vão tomar faca ousada, fiote, vai tomar faca ousada, vamos lá, tira aí, olha a Scarlet, não dá mole não, dá mole não, dá dentada nesses bichos, beleza, beleza, opa, vamos aqui, vamos aqui, ó, mais uma fita, talvez feijão, e por enquanto é só, né, por enquanto nada de muito bom, né, nada de muito bom, itens normais aqui, ah, couro, couro aqui é uma boa, né, bacaninha pra gente fazer umas roupas, armaduras, vamos começar a abrir os de cá, vamos começar com esse aqui desse cantinho aqui, ó, vamos começar com ele, um pelos meus cálculos que a gente vai conseguir abrir tudo, ó, aqui já veio coisa boa, aqui já veio coisa boa, ó, vocês já estão vindo zumbi aqui, ó, os zumbi já estão vindo, já estão vindo a zumbizeira, vai lá e vai, Scarlet, fica parado aí não, vocês estão vindo de avesso? Não sou, é pra cá, ela tá mordendo a parede, velho, para de morder a parede, é isso, agora eu não sei se ela tá mordendo eles, puxar pra cá, que se não, ah, ficou mordendo a parede ali, velho, é difícil, hein, vamos lá, vamos lá, beleza, beleza, nem deu tempo de eu ver direito que tava aqui, ó, eu acho que eu vi ferro em outro lugar, qualquer coisa eu levo, tá, um bilhete amarelo, um amarelo e sete verde ali não é uma muita boa coisa, né, mas por enquanto, por enquanto está na minha mochila, provavelmente eu não devo levar, ó, você, alumínio, três bauxita não compensa muito, um pra cá, um pra cá, um pra cá, ó, gasolina, roda da TV, quem tá pedindo roda da TV aí, ó, invasão, hein, invasão, eu já tenho muita, não preciso, opa, já tô aqui, velho, vocês chegaram rápido demais, velho, o que vocês tão tomando, por que vocês tão correndo desse jeito aí, o bloco aqui vai acabar, né, eu trouxe ela ali, se eu não me engano, pela metade, ela não tava cheia, enchi minha vida aqui, porque senão, né, já viu, ó, a parte da minha cabeça ali também rasgou a minha roupa ali, ó, e sua roupa ali já acabando também, né, não sou, quebra mais nada não, é, aqui não tem muita coisa boa não, tá, então, vamos passar aqui, pegando o que a gente acha bacana, né, an, papilha, né, fiação não, esquina não, an, aqui, uns, talvez você, né, vamos começar a colocar lá na motoca, vamos começar a colocar na motoca, pra gente pegar mais coisa, aí, invasãozinho aqui, por enquanto, não muito boa, vou esperar juntar os itens aqui, pra mim ter uma opinião mais concreta, tá aqui na moto, pôr você aqui, põe você, né, põe esse ferro, esse ferro, não sei se tem outro lá, esse couro aqui pode ir, essa borrachinha, e essa pilha, né, é, pelo menos essa moto ali já foi, vamos pegar mais, vamos pegar mais, esse que fica aqui, não vai ter nada que eu realmente queira, então, vamos subir aqui, ó, vamos subir, Eita, esse slotzinho aqui, vamos lá, ó, ferro, né, mais ferro, você, mais couro, você, você, eu não quero aquelas pedras ali, se eu fosse levar pedra, eu levaria essas aqui, ó, essa aqui tá com 12, fica, hein, por enquanto é isso, aqui, ó, mais couro, né, juntou com os de lá, você aqui, ó, mas esse tá com 13, fica, eu quero quando fica com 20, vou comer você, beleza, então, aqui já não tem mais nada que eu me interesse, vamos olhar aqui de novo esse cantinho aqui, ó, aqui, inclusive, pode pôr você pra cá, ó, essa aqui é uma base boa, vamos levar isso, pra gente achar as roupas, que minha roupa tá acabando, aí não vem, ó, junta ali, mas esse um fica, aqui, esse gasta que pode ficar, talvez o celular, ah, cara, tá difícil, hein, tá difícil, ah, vou levar tinta, não dá aqui a vermelha e a amarela, tá de boa, tá de boa, então, que ficou, ficou, que levou, que levou, é isso ali mesmo, que, pelo menos pra mim, tá, às vezes, pra você que tá assistindo, você levaria outros itens, mas tem que levar na sua necessidade do jogo, tá, e essa aqui foi a minha, referente aos que eu tinha na invasão, né, não muito boa, né, não terrível, pelo menos eu vou encher tudo ali, vamos lá, dar uma conversada com os invasores, chegamos aqui, deixa eu ver o que você gosta, você gosta de celular? ah, ah, olha, eu nem ia trazer, ó, gostou de um amarelo, vai ser esse mesmo, beleza, vou chamar eles aqui, guardar os itens, pra gente ver quais vão ser as próximas missões, já tô voltando, então galera, eles já apareceram aqui pra mim, tá, eu até inclusive dei a espionada aqui, o que que eles vão pedir, é, cinco machadinhas, tranquilo de fazer, temos que matar 15 aberrações tóxicas, né, uma maissãozinha, mais ou menos, mas dá pra fazer, 20 placas de ferro, beleza, só colocar os ferros na bancada, temos que passar o quarto andado do banco, pra gente detonar cinco torretas de lá, tá, e temos que matar cinco gigantes na fazenda, só que veio essa missão, é, nas missões anteriores, então eu invadi quase que, tem algumas horas atrás, então falta reiniciar a fazenda, pra mim passar essa, pra gente conseguir fazer outra invasão, então a gente vai brincar aqui nas aberrações, inclusive aqui ó, é, falta dois lobos ali, pra me matar com o Glock, pra gente completar mais uma pontuação, tem mais prêmio aqui pra me pegar, estamos aí no level 37, né, mais uma roupa camuflada, mais uma arma, falta apenas três levels, pra gente conseguir esta motoken, está perto, está perto, então vamos sair fora aqui do mar, pra pegar a nossa motoca, galera, a gente vai aqui pra florestinha vermelha, tá, pra gente matar as aberrações, o lobo, eu fiz até um vídeo aí mostrando, eu vim aqui um pouquinho nas florestas, na floresta verde também, tava dando de dois a três lobos lá, por vez, tá, o que ajudou também, eu matar mais alguns, então chegamos aqui, vamos caçar as aberrações, precisamos de 15, vamos matar só algumas aqui, a gente mata um pouquinho, por um pouquinho, agora nesse vídeo, eu não vou farmar, vou matar alguns, depois quando eu vim farmar, eu já mato mais alguns outros, se a gente completar, esse daqui tá folgado, tá folgado, então vai morrer, se você quer morrer, então morre, ó, já já veio os outros aqui, ajudar ali, ó, eles quase fez um círculo ali, fez um 180 graus ali, no cuspe deles, vamos continuar andando aqui, tentei achar, uns verdão, é o verdão, não é o verdinho não, tá, verdinho, sai fora, verdinho, assim você acaba com a nossa amizade, hein, temos que achar o lobo, e matar com a Glock também, hein, ó, o lootzinho aqui, já vamos pegar, tem um ali que deve ser inchado, senão ele já tava correndo atrás de mim, beleza, ó, com certeza é inchado, vamos passar longe, porque não é minha missão, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, ó, tem mais ali, esse aqui é quem, tem que ver se é lobo, bem, esse aqui não é lobo, então vamos embora, vamos embora, ó, mais um baúzinho aqui, vamos abrir, vamos abrir esse baú aí, aproveitar que nós estamos nessa brincadeira, a gente já leva coisa pra casa, já leva uns trenzinhos pra casa, esse aqui é quem, esse aqui não é o lobo, ó, tem um boot ali, ó, um boot aqui, ó, oi, bicho feio, já era, ó, ele tava de Glock, ele estava de Glock, Glock, rapaz, quem, quem que é esse daqui, é o verde, né, você tava aí, escondido, hein, tá quase saindo do mapa, você tá doido, ó, vamos mais, manda mais pra nós, mais pra nós, opa, quem é um aqui, quem é você, quem é você, ó, o lobo, ó, o lobo, vamos matar o lobo aí, tem que ser com a Glock, beleza, acho que só falta mais um lobo, ó, esse aqui é o verdão, hein, é você que nós tão caçando, por que você tá tão escondido assim, tá quase saindo do mapa, beleza, pega a cordinha pra nós, vamos, vamos pra cá, ó, mais verde, ó, o outro lá, o outro lá, ó, o outro aqui, opa, calma aí, tá muito nervoso, fica nervoso não, tranquilo aí, então pula, vai, se você quer pular, seja feliz, beleza, ó, mais um baúzinho aqui pra nós, ó, tem mais um grandão ali, acho que é outro verdão, hein, será que é o verdão? Beleza, vamos aqui, ó, ia, rapaz, quanto tempo eu não pego o verdão por trás assim, hein, cê tá, é doido, velho, vamos aqui dar uma martelada nele aqui, aí, pula, 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 puxar a Glockzinha aqui de novo, deixa eu ver se algum desses aqui é lobo, ó, o lobo, ó, o lobo, ó, o lobo, tá, tarefa aí completada, né, 15 lobos, mas, tô com 15 pontos ali, são 50, né, então, tô meio longe ali de, de conseguir mais um, ó, um lobo doente, hein, pra nem passar ali não, tá meio longe ainda de conseguir o, o próximo level, eu acho que não tem mais verde aqui não, hein, vamos ver o que que esse lobo doente tá guardando aqui, ó, tô curioso pra saber esse loot, hein, o que que tem nesse loot, beleza, beleza, eu achei que o outro zumbi ia vir, nem veio, tá ali em cima ali, ó, beleza, galera, então, vou finalizar esse vídeo por aqui, né, a gente começou só a brincadeira, eu vou continuar, eu vou fazer isso mais umas duas, as três vezes, só farmando os itens do baú, depois eu vou comer a base, quando eu vim farmar, é, madeira ou pedra lá no outro mapa, eu continuo matando eles pra completar a missão, se gostou, deixa o like, eu sou o Bolt, e vejo no próximo vídeo, e vejo no próximo vídeo,